E aí, manos, de volta com a nossa Master League barra rumo ao estrelato, onde o nosso personagem é jogador e treinador ao mesmo tempo. Estamos aqui no Guarani de Campinas, já nas quartas de final da Copa do Brasil. E lembrando que a gente pode pintar aí uma super oferta e de repente sair do Guarani e ir pro futebol europeu. Isso aqui, mano, é o diferencial da série. O nosso elenco é esse aí, apesar de a gente ser o treinador, estamos no banco de reservas, pois temos um ponto de overall a menos que o Lucão do Break e ele tá seta neutra. Se você também não tá sabendo, vai ter jogo que a gente vai controlar o time todo, vai ter jogo que a gente só fica com o garoto Neomar. E como o caso de agora, ele tá fora do primeiro tempo, pelo menos, a gente comanda o time completo. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro por R$4,99. A partir de R$4,99 já te dá o acesso pra entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu já tô lá de boa, cara. Tem o Miquel, tem o Felipe, tem uma rapaziada maneira. Bora trocar aquela ideia com o GG aqui e a rapaziada. Toca, o Sanches não marca, não consegue pegar. Bola no Lucão do Break, já limpou pra bater pro gol. Ela toca na travessai, em tiro de meta. Rick matada no peito, Lucão do Break domina, toca. Maxwell devolveu no Giovani. Aí tem o Rick de novo, o Lucão tá passando, o Giovani viu, tocou na boa posição, legal. Ele perdeu. O time tá jogando, cara. Treinador garoto, o Neomar tá sabendo fazer esse time jogar e criar jogadas, literalmente sair na cara do gol. Goulart, Ricardo Goulart bateu de longe. Grande defesa do Rafael. Ricardo Goulart dominando, perdendo. Esse gol ficou sozinho, malandro. Dele pro Persson. O Santos não marca bem no meio campo, dá muito espaço. Rick bate de longe, bate feio demais. Marcos Guilherme, protegeu, acabou perdendo, hein. Giovani Augusto mete velocidade, bora de contra. Ataque pra cima do Peixe, chegou na boa, rolou no break. Lucão do Break. É o seguinte, cara, Maxwell seta pra baixo, vamos meter o ponto à esquerda, Júlio César. E o Lucão do Break perdeu um golaço, bora de garoto, o Neomar pro segundo tempo. Tá ele aí com a cara do Frank Stein, segundo tempo tá ali, mano. Bora buscar o nosso segundo gol com a camisa do Guarani, o segundo gol como jogador profissional. Ele já aparece, já pede, domina e toca boa. Já vem o Rick chegando com a latera. O garoto Neomar tá na área, a bola vem pra defesa do Peixe. Guarani recupera, vamos pedir. Vai, 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 preparou, mandou bonito. O John defende dois tempos. Pegou na veia, cara, chute de voleio. Aparece aí o Neomar GG. Vamos lá, geração gamer recebendo a bola na linha de fundo. É pra encarar, deu uma penteada, foi pra lá, foi pra cá. Não dá, velho, a gente ainda tá durão. Ele recupera, toca no Giovani Augusto. Gol do Guarani. A primeira assistência, olha aí o nosso irmão gêmeo lá comemorando, cara. Tá como auxiliar quando a gente tá jogando, ele assume como técnico. Garoto Neomar tentou o drible, acabou perdendo, mas se esforçou, protegeu, tocou pro Giovani Augusto. Guarani a zero. Vai ser a última tentativa, hein. Já tá com quatro de acréscimo. Aí o moleque dominou, rente a linha de fundo. Vamos tentar sair pra lá, vem garoto. Vamos lá, nossa, eu tô tentando algum drible, cara. Pra ele ficar mais elástico, assim como é o Perebinha na nossa série de rumo. Mas ainda tá durão, o overall é pequeno. Vitória gigante pra cima do Santos na Vila. Tá aí o resultado do primeiro jogo dos outros times, cara. Fortaleza surpreendendo, batendo o Flamengo por um a zero. Te mandar a real, cara. A gente vai encarar o Santos com a vantagem. Vamos mudar o nosso sistema tático pra gente ter mais meio-campistas e jogar apenas com dois centro-avantes. E no caso dos dois centro-avantes vai ser o Lucão do Break e o garoto Neomar. Nessa pegada, rapaz, se liga. O time não tá muito entrosado com essa nova tática, mas vai ser um time que vai ter uma marcação bem mais forte aí com dois volantes. Três zagueiros. Cara, é, eu acho que três zagueiros vai ser bom. A gente vai tá meio que numa retranca. E é no brinco de ouro da princesa, véi. Já coloquei o garoto como centro-avante. Ele tava ali de segundo atacante. Essa tática é uma nova forma que a gente tem pra ver se o time também se comporta bem quando o adversário precisa meter pressão. Três zagueiros, os meias da ponta vão voltar demais. De repente pra jogar quase que como lateral. Sei que é arriscado, o time ainda não jogou nessa formação e olha o Goulart. Ganhou, os três zagueiros bateram cabeça, quase deu ruim. E o Santos vem pra fazer um a zero, ficou sozinho, mas ele chutou longe. Aí garoto, o Lucão do Break tá pedindo. Toma essa bola, devolveu lá pro nosso ponta. O GG tá chegando, manda pro GG. É isso aí, moleque limpa. Trouxe na boa, bati de direita. Aqui não é o pé bom, mas agora a jogada individual funcionou. Eu sei que eu coloquei um zagueiro que não é zagueiro improvisado, mano. Mas vamos corrigir essa bagaça. A gente tem dois zagueiros no banco. Vamos colocar o Ronaldo Alves. E o time tá forte aí pro segundo tempo. O Santos tem a sobra ali com o Sandro e Roberto. A gente tá muito recuado, o jogo vai acabando. Batida, Rafael Martins fica com ela. Todo mundo aí na defesa, vamos voltar também pra ajudar. Em dois minutos pro fim, cara. Felipe Jonathan, Daniel Guedes, meteu bola. Vamos lá, pai. Agora, emenda o contrato, aqui não tem ninguém. Só tá o GG. Acelera, moleque, acelera. Vai, fica na cara do goleiro. Marcação V. Ah, para, véi. Para, véi. O zagueiro lentão conseguiu alcançar a gente. E vamos encarar o Fortaleza, cara. Eliminou o Flamengo aí 3x0. O Grêmio passou pela ponte e o Juventude pelo Red Bull Bragantino. O adversário é o Fortaleza mesmo. Excelente notícia pela primeira vez na série. O nosso jogador tá seta piscante, cara. Tá pedindo vaga. O Rick tá seta pra baixo. Vamos, então, jogar nessa ponta direita. A gente chuta com a canhota mesmo. É uma boa pra cortar pro meio. E voltamos com 3 atacantes. Respira, time. Vamos lá, confiante demais, cara. Um clube que tá na Série B, na semifinal aí da Copa do Brasil. Não é bobeira. Tem falta aí o Pikachu. Vai meter essa direta pro gol. Cobrou na área. O GG tira de cabeça. Sobra ainda com eles. Vamos pressionando. Vamos lá, time. Tira essa pro contra-ataque. Foi falta na gente, véi. Foi falta na gente. Ele vai dar pro Fortaleza a falta no primeiro lance. Pikachu de novo. Vamos pular barreira. Vamos pular barreira. Gol do Fortaleza. Cobrança de falta ali. Que não existiu. Na verdade, a falta foi na gente. Lucão tocou. Maxwell. Tabelinha de novo. Vai, vai. Manda. Na boa. Vai. Batendo pro gol. Travado no momento do chute. E vai terminar o primeiro tempo. O Fortaleza vai vencendo aqui no Brinco de Ouro. Guarani jogando melhor aí o início do segundo tempo. O GG tá pedindo. É bola por cima. Dominou. Cadê o nosso companheiro? Boa no Giovanni Augusto. De evolução. Top. Zeradim. Mas olha o golaço. Zagueiro salvou. Só vem. Só vem, moleque. Toma. Domina. Caiu na falta. Ganha na força física. Ele tem a força, cara. É o Imperadorzinho. Adiantou pro Lucão do Break. Ele domina, mas perde na sequência. Temos escanteio. É o último lance da partida. Bola no Neomar GG. Defendeu o goleiro do Fortaleza. Antecipamos a jogada. Cabeceamos muito bem. E eles não deixaram a gente cobrar. E o lateral ofensivo acaba o jogo, mano. Mas criamos aí a melhor chance do time. Moleque, não tem outra. O Lucão do Break tá brigando, mas ele não tá fazendo gol. E o nosso Neomar GG tá seta piscante. É por esse motivo. Quando tá seta assim, ele evolui muito rápido. A gente tem que deixar ele como titular. Então, como somos os treinadores, ele é centroavante agora. Eu acredito nessa final, cara. Eu acredito no time que eu tô treinando e jogando. Garoto Neomar seta piscante promete fazer a partida da vida. O Fortaleza tem a vantagem de 1x0. E ainda joga com o apoio da torcida. Bora, bora time. Se manda. Aí GG. Domina, toca a frente. Toma, Rick. Vem, Rick. Calcanhar pro pai. Opa, tocou na boa. Tocou estranho ali o meu domínio. Aliás, caraca, deu de graça a batida. A gente já tinha segurado pra marcar. Soltou uma paulada ali, mas já mostra que o Fortaleza tá ansioso. Nunca chegou em uma decisão, cara. Os dois zagueiros ali bateram cabeça. Fortaleza nunca chegou em uma decisão da Copa do Brasil. O ataque deles responde, responde com pressão. Olha o gol que foi longe. Rick, Giovani Augusto. Garoto GG pedindo bola pro Rick. Passou direto. Pede essa, moleque. Só manda. Só manda. Só manda. Matou na caixa. Chapelou de peito. Que isso, pai. Olha o gol. O Rick tava impedido. A gente teve que bater. Um chapéuzinho com o peito, mano. Que jogada foi essa? Rick, bota pra correr. E o lançamento é posição legal do nosso camisa 9. Vamos lá. GG preparou. Mandou. Dentro. Gol. Do Guarani. Vamos lá. Vamos lá, time. Garoto Neomar GG. Apareceu livre. Sozinho. Solitário. O soltou a pancada de canhota. É o gol que vai nos garantindo o empate no agregado. Fortaleza chegou. Lucas Lima ficou de boa pra fazer o gol do empate. Mas ela não entra. Bora, passei, irmão. Passei, irmão. É na medida. É na velocidade do GG. Corta pra dentro. Levantou. Segundo pau. Passou do Maxwell. Bola na área. Aquela pressão, hein. O GG já tá escapando aí da marcação. São dois em cima dele. Escapou de boa. Subiu livre. Testou. Dentro. Gol. Gol. Guarani. SN. GG. Neomar. Geração Gamer. Recebeu na medida perfeita. No último jogo ele quase fez de cabeça no último lance. Agora subiu novamente na categoria na manha. Escapou de dois marcadores. Bota o Bugri na frente. Que chance teve o Fortaleza. O jogo não tá definido. O tricolor do Psy chegou e ficou na mão do Rafael. E essa bola saiu. A gente tá fazendo uma alteração agora. O Neomar GG vai saindo aplaudidaço. A gente tava no último gás, cara. Corremos pra caramba. Botamos aí o Lucão do break. Bora ver agora. Segurar essa pressão e quem sabe fazer o terceiro gol. Agora jogando estilo Master League. Controlando o time todo. Tem bola no Lucão. Já passa o Rick. Vamos, vamos, Rick. Lucão dando opção de novo. De tabela de boa, de moral. O Fortaleza tá entregue. Gol. Do Guarani. Rick. O terceiro do Bugri. O time do Fortaleza não tinha o que fazer, né? Tem que ir pro ataque. Deixou a defesa completamente exposta aqui. Tá, Belinha. Que golaço. Aí o Fortaleza meteu. Bola na área. Tiramos. Vai voltando. O Lucas Crispim tava por ali. Recupere. Cabe mais, hein? Cabe mais. Adianta essa bola com o Rick. Lucão do break. Pede no meio. Esticada é nele. Já tem passando aí o Maxwell Lucão de novo. Sozinho. Solitário. Do jeito que ele adora. Faltou só o domínio. Enfiada no Lucas Crispim. Vamos pra tirar essa. Vai ser expulso, cara. Eu troquei o gol pela tentativa de pegar o pênalti. Fechou o tempo. Jogadores partindo na porrada. A gente ficou no lucro. Só recebemos cartão amarelo. Lucas Crispim tava na cara do Rafael. Mano, como o juiz não nos expulsou. E ele deu falta. Cara, não foi pênalti. Ele deu falta. Vai o Lucas Lima. Bateu em cima da barreira. Pikachu na sobra. Volta no Lucas. Vai bater. Tentou. Girou. Voltou. Bola no Anthony. Aí cruzamento. Defesa não tira. Bola vai pra fora. Fim de papo. Que vitória. Estamos na decisão da Copa do Brasil. Tamo junto. Próximo episódio. A grande final e a nossa estreia na série B. É nóis. Fim de papo. Ons que'S. Tchau.